O nome do professor de liga, o que aconteceu aqui? O que é o Rangai hoje? O que é o Rangai hoje? Abre o Rangai. Os nossos cursos de ligação de hoje. Os sábios, o perfil do Raul Magal. O Rangai São Paulo. O que é o Rangai? O Rangai São Paulo. O Rangai São Paulo. E desde 1985, Bikini é formado por Álvaro Mirito da Baterina O Teclares Miguel da Cunha Na guitarra, Carlos Cano Edson Público vem, nós estamos juntos na primeira viagem, graças a vocês Café do Camação, Bikini, Bikini, Bikini